A proposta determina a devolução para os consumidores dos impostos recolhidos a mais pelas distribuidoras de energia elétrica. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o ICMS cobrado das distribuidoras não deve entrar na base de cálculo do PIS-COFINS, o que gerou um volume bilionário de recursos que serão devolvidos pela União às empresas. O projeto determina que esses recursos pertencem aos consumidores e devem ser repassados como redução das tarifas de energia elétrica. Não há dúvidas quanto ao fato de que o consumidor deve ser o beneficiário final desses créditos. Afinal, foi o consumidor que pagou a contribuição para o PIS-PASEP e para o CONFINS em valor maior do que aquele que deveria ter sido cobrado. Isso porque, pelas regras tarifárias, esses tributos são recolhidos pela distribuidora, mas arcados pelo consumidor e repassados à União.